Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Inovar o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inovar o BTG+. Inovar o BTG+. Inovar o BTG+. Obrigado. 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 Iê, Luiz. Iê, Luiz. William, pega o bec. Obrigado, de frente. Liza. Obrigado, Liza. Pega o GG Gol Lácio o GG, Garcia, dois minutos Lela Rosa, Ita, Lubarcelos Vida O GG toca Pega pro gol Primeiro tempo Liza Fazer bola em movimento Liza Melhor Aluíno Melhor Aluíno 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 Obrigado. 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 Aluísio, Aluísio. Pega no meio de campo o GG. GG é parte de velocidade. GG. GG. Ritinho. GG. O Ica Paulo estava descansando de cão Bola em jogo Aluíza Aluíza, Vila na rosa Fora A bola sai, a direita A direita, a direita A direita, a direita A bola, a bola, a bola, o movimento A direita, a direita, a direita, a direita Vizinho Vita, Chico Calil Calil Chico Chico Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.